Você pode me dar licença? Não, coloca aí pra eu ver se me mata Vai Ai, tô morrendo Ah, não morri Não, não rouba o meu cartão Roubou? Ô, Larissa! Para de gritar, menina Qual foi? Oi, gente Oi, quem fala é a Bia Gamer E bom, gente No vídeo de hoje, eu tô aqui no Pig Junto com a minha irmã Oi, gente Tudo bem? E ó, só não vou repetir a mesma coisa De todos os vídeos Porque ó Mas infelizmente Infelizmente não Felizmente O Pig apareceu Novamente Gente, nem a minha Acostumei ainda com o Shopping Com o capítulo 10 E já lançaram o capítulo 11 Que eu até agora não consegui entender Qual é o nome Pra mim parece um quartel Uma base militar Ou sei lá o que é aquilo Vocês tem que colocar aí nos comentários O que vocês acham que é Mas pra mim é tudo Mas bom, gente Veio dois personagens novos E também nós não iremos ganhar Emblema de novo Porque a gente tava tentando Aprender a fugir Sim, a gente Antes de gravar esse vídeo Já aprendemos a fugir Pra gente não passar tanta vergonha No vídeo, né, Bia? Mostra aí os personagens Gente, olha Ó, tô com 170 de dinheiro Tô com uma crap nova Eu não vi Você viu? Eu não sei Acho que não, né? Não Tem essa aqui Que essa aqui Ela arrasta as pessoas pro lado Ah, sim Eu descobri isso Calma Aqui, ó Esse porco Porquinho Soldier Que é um soldado, né, querida? Sim Que vocês vão ver que ele sai de dentro do buraco É E esse aqui que sai fogo da arma dele Sim Fogo E eu não sei qual que eu compro Eu vou comprar o mais barato Mais barato? Dá pra comprar os Não, não dá pra comprar os dois, não Decide aí, amiga Que a partida já começou, sabia? Acho que eu vou comprar esse, então Comprei já Já equipei Dá um play aí, ó Já deu um play Já começou Eu consigo comprar os dois Eu falei pra você que você conseguia comprar os dois Ó, gente Olha que o bicho sai do buraco Ui, até assustei E a Zizi, Zizi, sei lá Ela mata o bicho Que sai do buraco É E ela não fica parada E quem é a Pig? É a Isa Ah, gente Estamos aqui no server VIP Nós chamamos a Lari O Kawan e a Isa Pra ajudar a gente aqui Pra deixar a gente fugir É, porque se a gente Entraste no server público Provavelmente a gente iria morrer E não iria conseguir mostrar direito, entendeu? Sim, daí a gente pediu ajuda pra eles Pra entrar aqui Eu espero que a gente consiga fugir Ó, a Isa tá dançando aqui já Ai, que susto Fazer esse bebê na minha cara Ó, gente A cenoura A gente dá pro pônei É pônei? É, é um pônei Ele é um pônei? Sim Você tem certeza? Sim, tá escrito lá O negócio de comprar Pônei? Sim Eu não tenho cara de pônei Mas é um pônei Só que daí eu não vou dar Porque, né? É, vamos ser boazinha, Caís Ela já não vai matar a gente, né? A Lari pegou a chave vermelha É, eu espero que ela não roube minhas coisas Ó, a Lari é uma ladra Uma ladra Ladrona Ela rouba tudo Ó, ela tá aqui, ó Ela tá pulando aqui Deixa eu pegar a chave verde Ela pulou pra eu pegar Ô, Bruna Quem é, Bruna? Você Tá me tirando? Vou roubar a chave dourada Ah, não, a chave vem daqui Hein? Eu nem sei onde eu dou a chave verde Por que eu peguei? É lá embaixo Ó, eu peguei a chave de fenda Incrível de novo Ó, mas a chave de fenda é boa Aqui, ó Abre aqui Eu sei, eu vi A chave de fenda é É, a chave de fenda é boa Que libera a... Como é que chama? A vela, gente Vocês vão ver Que a gente ficou meia hora Tentando descobrir pra quem Que usava a vela E depois a gente descobriu Gente, a gente Sem brincadeira Ficou uma meia hora A gente lá moscando Com a vela na mão Aí depois a gente descobriu Que o negócio ali Como é que chama aquilo, Bia? Sei lá A Lari vai pegar o extintor Vai lá roubar o extintor dela Eu não, ela vai bater Oxi Eu vou pegar a vela Calma Ai, meu Deus Já liberaram a gasolina? Não, né? A Lari que vai liberar Com o extintor Ah, é verdade Eu já tô aqui Prontinha pra roubar, amiga Vem tranquila, amiga Peguei a vela Ela vai ver eu aqui Cadê ela? Ela ainda não sabe Fudir, então Eu acho que Eu acho que ela tá mais perdida Nossa, ela tá lá embaixo Eu tô aqui Fia, ela já pegou O que? A gasolina tá aqui em cima? Tá doida? Não, já pegou o extintor Então, eu tô aqui em cima A parte do negócio Pra ficar lá Ela tá vindo Vem, Larissa Pega a gasolina aqui, ó Eu já tô com o negócio Ela vai ficar com o extintor, minha filha Bora, Larissa Só falta isso? É, daí vai lá E vai abrir ali Ai, sim Gente, ó Como a gente entrou aqui Uma partida que já tava, né Coisada Não conseguimos traduzir o início Mas vamos jogar outras E novamente terá as traduções na tela Sim Vai dar certa tradução? Provavelmente não Porque eu não sei falar inglês Entendeu? Que ajuda nós Algum gol tradutor E só você fazendo ali em cima Ah, eu deixei ela catar a gasolina Não é pra ela não me bater Vamos lá, vamos lá Tô aqui moscando com a Isa O bom de ter gente pra ajudar nós É porque se fosse um server público Nós já tínhamos morrido Sim Eu não vou colocar até agora no mapa Ele morreu Ele saiu Mas ele morreu Primeiro de tudo Tadinho Ele morreu pro bicho que saiu do buraco Ele falou Meu Deus, eu rodei aqui à toa Não é pra cá É pra cá Eu tô perdida, Bia Onde quer? Eu não vou por a velha Enquanto ela sair daqui Por quê? Porque eu não Deixa ela roubar logo Pra gente ir pra outra partida, Bia Olha Brora Deixa eu ver pra cá Ó, ó Pegar aqui Ó, meu Deus Peguei Ainda tá aqui empurrando o bicho do buraco Pra vocês, viu? Ela tá empurrando Olha lá Você tá vendo? Ó, ó Escuta aqui Ó, abri Calma, calma Aê Vamos, amiga Vamos, amiga Ó, não vou pular a história Isso, né Vamos mostrar a história A gente vai entender o que vai estar acontecendo Provavelmente não, entendeu? Mas as transações aí Vocês vão entender Ali eu só entendi Que é o senhor Batata Nossa, amiga Ó, entendeu bastante Pronto, sua face Ó, o Jorge Uma pergunta que eu não entendi Porque a porta que não é passada de saída É pra lá, certo? Sim A gente entrou ali E o Jorge veio daqui Onde que o Jorge tava enfiado, Bia? Dentro do buraco Será? Deve ser, não sei Ai, não fala que você não sabe, amiga Olha os porcos ali atrás, observando Sim, os porcos O que que é matar nós? Olha, tô entendendo tudo, hein, galera Eu também tô, hein Ó, incrível Meu Deus, olha o tanto de porco Essa história é longa Então a mãe vai conseguir pegar o início Vamos, você vamos Tá doida? Oxi, tá doida Olha o tanto de porco ali Zevam, Bia Eu acho que você vai ter que proteger o Jorge Porque quando eu vi A gente saiu andando junto com o Jorge Quer ver? Você acha que você vai sair andando com ele? Vocês vão ser best friends Safe E aí a gente vai encontrar Que? E te malia Eu tava encontrando o senhor Batata, Bia E te malia Eu fui com ele Pra encontrar o senhor Batata O que que você tá fazendo? Ô, gente Vocês tá vendo ali, ó Que tá escrito Mad Bay? Gente Quando a Carol Ela olhou pra mim e perguntou assim Bia Da onde que é Mad Bay? Eu já ouvi Mad Bay de algum lugar E aí ficamos meia hora Tentando pensar E a gente lembrou do Among Us Que é lá que foi uma Mad Bay Que isso É o senhor Batata, Bia É o amigo Ele tá coisado Sei lá Parece arrancar uns pedaços dele Meu Deus Olha Virou um robô Eu acho que vai vir uma skin dele robô Será? Eu acho Será que vem skin dele? Acho que vem, né? Tem que vir Por que tem que vir? Por que tem que vir? Ah, me próprio O George se protegendo com o vasodão na mão Os seus planos maiordosos Falou ali Oh She pray tricks on me Menina Te pleóple Acho que vai acabar agora Agora? Eu acho que sim Não, não acabou ainda não Meu Deus Vocês não calam a boca não, amigo Só um bate-papo longo aí, né? Eu quero saber já Quando que vai ser o capítulo 12 Porque eu quero saber o que que é Ih, você já tá muito ansiosa, minha filha Você acalma aí, viu? Você acalma seu coraçãozinho Agora acabou, amiga Meu Deus Ih, já começou outra partida Já? Não acredito Ih, laia Ó, aqui Prey Sim A historinha demorou tanto Que já tinha começado o outro Mas morremos na outra rápido Pra poder limpar essa Pra poder mostrar a tradução do início Que nós também não entendemos nada Eu quero ser Pig Ah, é verdade Vai ser que mostrar sua skin bonita, amiga Mas eu acho que Não sei não, hein? Ou vai ser ela Vai ser você Mas eu não tenho Eu não tenho a skin nenhuma Você acha que eu vou comprar outra? Ah, amiga Você que sabe Mas não vai dar pra você estrear nesse vídeo, né? É Melhor me mostrar pra um outro Vai que ver os outros personagens Outpost É, gente Olha o nome desse negócio aqui Não sei o que que é não Chapter 11 Gente, se acabar mesmo no capítulo 12 Eu vou ficar chateada Ah, mas eu acho que não acaba não O jogo tá fazendo muito sucesso Pra acabar agora É, gente E eles não lançariam tão rápido assim Um capítulo do outro assim Pra acabar logo o jogo Não tem sentido É Tem que fazer o suspense, entendeu? Bota um traidor Que traidor, menina No mapa sabe É verdade Vai ser boot, né? Sim, amiga Aí complica Mas se for você De todo jeito Vai ser boot, né? Ah, engraçadinha Engraçadinha Eu sei Bora lá Quem vai ser? Quem vai ser? Será? Quem é? Isa Meu Deus, de novo? Um verdadeiro boot Nossa, mas a loja tinha ido na outra Coitada Coitada Um verdadeiro boot Aquela Ai, coitadinha Ó, gente O início Sim, que não pegamos na outra Esse pônei Tem na loja Só que ele tá do mal Do mal? Sério? Sim Pelo que eu vi Ele tá do mal Eu nem refarei Nenhum bicho é do bem É, não sei É, ou é Bora lá Será que eles conseguem fugir de novo, amiga? Eu tô aqui já Infelizmente você não vai conseguir estrear Sua personagem Personagem Se essa aqui acabar rápido Ah, amiga Não sei, amiga Não sei Se acabar rápido Eu duvido que acabe rápido Tanto que eu sou lenta aqui Vai dar só vocês duas aí Correndo atrás das coisas Entendeu? Morreu todo mundo Você? Ó, bicho do buraco Ai, tu bicho do buraco Entalou no chão ali Eu vi, hein Eu vi Meu Deus do céu Calma É um soldado, né? Ele cai a perna pesada Ó, Larissa Me dá a chave vermelha Ai, que bonitinha Ó, deixa a chave vermelha pra mim pegar Eu tô aqui na porta esperando, ó Vem, vem Amiga Não vou abrir enquanto você não consegue Ó, você foi pro outro lado É aqui pra... Eu não vou pegar nada Menina, é aqui a chave vermelha É ali, ó Mas é aqui embaixo também Mas eu quis vir aqui pela porta Ai, meu Deus do céu Tudo bem Eu vou roubar o que vai estar aqui embaixo Abrei logo Não tem nada embaixo Não vai ter nada aqui? Não Só tem a chave dourada Que eu peguei aqui agora Nossa, às vezes é que nesse banquinho aqui embaixo tem Mas eu... Tem o quê? Tinha uma chave roxa ali Na parte da passada Mas o que que... Você não vai fazer nada com isso Ah, precisa da chave verde Chave verde? Chave verde Eu não vi em canto nenhum, amiga Eu preciso dela pra abrir ali Você já ouviu... Ah, lá embaixo tem só a cenoura A chave verde Aqui também tem cenoura A chave laranja já usaram, né? Ai, vem cá, vem cá, vem cá Abre Eu? Não, a Lari Oxe, ela tá... Eu tô com nada, como que eu vou abrir? Você tá doida Capaz que ela tá me escutando, ó Aqui Com certeza ela tá aqui Lógico que tá, querida De lá na casa dela ela tá me ouvindo Ah, Isa aqui moscando Nossa, já pegaram o extintor? Eu peguei Gente, vocês estão muito rápidas Amiga, eu sou top E eu encontro isso aqui no mapa Eu tô moscando Porque eu não peguei nada até agora Mas é fácil Eu também Esse mapa é muito fácil, de verdade É fácil pra vocês que estão roubando aí Nossa, Isa falou assim Se vocês usarem a cenoura Eu mato todo mundo Pega a cenoura Não, não pega Não, vamos fazer assim Então, eu abro a porta Daí vai lá e dá a cenoura pro bicho A porta de fuga, você disse? Sim, daí eu vou lá e dá a cenoura pro bicho Tá aqui, ó, pega uma aqui em cima Tá lá em cima? Sim, tá aqui em cima Tá, eu vou pegar ela e vou deixar guardadinha Olha bem nos meus olhos Se você roubar a minha gasolina Ela vai roubar, eu tenho certeza Larissa Já tô com a cenoura aqui, pronto Ó, peguei a gasolina Ó, ela ficou parada de casa Bora Ficou com uma medalhinha de uma medalhinha Ó, é que eu tô aqui, ó Olha aqui pra mim Ah, nem deu pra olhar pra mim Ó, eu vou Ó, calma Nossa, pior que a Larissa A viu que eu tô com a cenoura Se ela contar pra isso A gente tá automaticamente na broca Aí sim, tá lá no bicho na parede Ela deve estar empurrando pra matar nós Tá ali, ó Tentando ele na parede Ó, chave de fenda Ah, é verdade Pra poder pegar as ganas Gente, só eu tô fazendo as coisas aqui Só eu que presto Ah, eu só tô moscando aqui Andando Gente, eu achei tão bonitinho Que a Zizi Agora ela fica andando aí de boa Mano Ela fica matando os bichos Pra não matar nós Por que eu fui pra lá Senão que eu tenho que abrir a linha Até a Larissa Eu tô mostrando Desculpa, Larissa Eu já tô aqui de boa na porta Esperando, entendeu? Que lida Calma Ai, que susto Eu jurava que o bicho Tinha que ter de mim Você não tá aqui parada na frente Quando o negócio explodir a porta Eu morro? Não Já fez um teste? Eu sempre fico perto Ou fica encostada na porta Não, na frente Então, eu faço isso Eu vou estar parada na frente Só pra ver se eu morro Vou ficar bem de cara pra frente Ó, gente Essa vela aqui Nossa Que nós ficou meia hora Procurando aonde colocou Ela não tá querendo entrar Porque ela tá com medo De eu brigar com ela Pra roubar minhas contas Ela tá ficando lá de fora Calma Bora, vai Mete o tiro, porrada e bomba Gente, eu peguei a mania De jogar de primeira pessoa Então Ah, acho que eles já perceberam Por isso que o povo Fica mandando aí Pra gente fazer o desafio De primeira pessoa E eu nem faço É, amiga Você pode me dar licença Não, coloca aí Pra eu ver se me mata Vai Ai, se eu morrer Ah, não morri Não, não rouba o meu cartão Roubou? Ó, Larissa Para de gritar, menina Qual foi? Senhora 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 Verdade, peraí Fica aí de boa, tá? O pior é que ela descobri Que fui eu Eu não vou conseguir Passar pela porta Cadê o bicho, Bi? Onde que ele fica? Ó, não fica perto dela Porque eu acho que ela vai Começar a fugir do bicho Então Ai, que ele tá aqui Na frente da porta Na onde? Aqui, ó Dá a cenoura aqui pra ele Aqui, gente Pera, né Vem tranquilo Olha, eu vou daí Ai, meu Deus Eu vou junto com ele Vai, vai Protege de nós Vai Vila, vai morrer Ele tá ali Ele tá indo Foi? Foi Causou? Causou Corre, corre Corre, corre Infelizmente Não conseguimos, né, Bia Utilizar O seu pet Que pet O seu personagem Entendeu? Quem sabe Em um próximo vídeo E pra esse ar Eu já vou comprar esse Você que sabe, Miria Já comprei Já, já equipei Tá bom, em um próximo vídeo Então a gente testa o soldado Deve ser top Usar ele nesse mapa, né Porque os bichos saem do buraco Eles vão sair Verdade Faz sentido Mas se bem que de todo jeito Outro bicho mata, né Então eles vão ficar assustados Então não vai mudar nada Miria Bom, gente Um salve pra E se falarem Que ajudaram a gente aqui E o Caô também Que acha que ele ficou estressado Que morreu Não sei o que aconteceu Mas foi isso E também comenta aí embaixo Se vocês já conseguiram Escapar desse mapa doido aqui E se vocês acham Que ele é fácil Ele é difícil Eu achei ele muito fácil Muito fácil mesmo É, agora que eu aprendi Mais ou menos Talvez eu tenha achado No começo eu estava Pernidaça Mas tudo bem Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dê seu like Seu marido Curte nas redes sociais Até o próximo vídeo E tchau Tchau Tchau